A CIDADE NO BRASIL 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 Fala por favor Paixão é só obsessão No fim que sobra o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão A CIDADE NO BRASIL Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade e perigo é o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Não pude perceber Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que eu choro Por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Mais alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embalaçando seu olhar Te deixando por inteiro Te deixando por inteiro Te deixando por inteiro Apaixonada Amar você Se alguém Se alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Você não vai resistir Não vai entender Você não vai resistir Não vai entender Se alguém sou eu Se alguém sou eu Tudo que for Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar Pra eu amar Amar você Muito obrigado Liga lá em casa Fala que 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 Fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na fala Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Para que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo Meu carro quebrou Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo E meu carro quebrou Saudade de Goiás Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi de ser adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Seja então velhas Não aprendi de ser adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi de ser adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão velhas Não aprendi de ser adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi de ser adeus Não aprendi de ser adeus Quero ouvir E apaga a cicatriz Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar vazão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando eu vou lá E quando eu vou lá na cama Cheia de vontade Então me chama que eu marco saudade Vou te dar o amor que ele não te deu Depois que eu vou lá na cama Depois que me amar de novo Você vai me dar No dia em que partiu Eu te pedi pra ficar Com quem me satisfaz Sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria E aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E quando eu vou lá na cama Cheia de vontade Então me chama que eu marco saudade Vou te dar o amor que ele não te deu Depois que me amar de novo Você vai me lembrar No dia em que partiu Eu te pedi pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você sou eu Eu te pedi pra ficar Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fácil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce De te amar no da manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Faz saudade Diz Como é que diz em casa? Vamos lá Aparecer Faz saudade Vem se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Por ela Pra valer O meu viver Ai meu Ao longo do salvo lima Vai cantar agora No salvo Vamos 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 Samba No treano E eu aqui A solidão É sua janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem seu abraço Valeu! Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Nesse meu desejo Um vestido não demora muito O coração tá me enganando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Nesta volta amanhã Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trofejar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Quem tá apaixonado Bota a mão pra cima Eu sou God Socorro do meu A cabeça, sua imagem No meu peito Uma vontade De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo Morrendo de amor Solidão E minha alma extravada Não se torna a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quem tá apaixonado, levanta as mãos pra cima Eu sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Eu não mereço esse castigo Eu não mereço essa solidão Eu não mereço essa solidão Oh, paraíba Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Como você pode me dar o seu amor Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a mão dando os seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte, amor Eu não mereço esse castigo Volte até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a mão dando os seus beijos Vem matar os meus desejos Tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar os meus desejos Tirar essa dor De dentro do meu coração Não se acaba um amor Só dizendo adeus Ficando ausente da vida da gente Porque as lembranças A todo minuto Porque é tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar Que me ata e desata Aos poucos me mata Me tira ao sono Nem sei mais sonhar Porque é tão cruel o amor Porque é tão cruel o amor Porque é tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar, que me ata e desata Aos poucos me mata e tira o sono Nem sei mais sonhar Porque é tão cruel o amor Que não me deixa esquecer De querer te amar, pois entrou em meu sangue Dominou o meu corpo, mergulhou em meus olhos Ganhando o meu coração Porque é tão cruel o amor Porque é tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar, que me ata e desata Aos poucos me mata Me tira o sono Nem sei mais sonhar Porque é tão cruel o amor Porque é tão cruel o amor Que me ensinou a chorar De querer te amar, pois entrou em meu sangue Dominou o meu corpo, mergulhou em meus olhos Ganhando o meu coração Por que é tão cruel o amor Por que é tão cruel o amor Não te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Uma coisa tomou conta do meu coração Lembrando o meu coração Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos nos meios Que vontade louca que eu tenho Te dê pra ouvir Calar sua boca Calar sua boca bonita Com um beijo Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um bom te ver Era a palma da mão Eu agora ando no direito Pensando em você Lembrando o meu coração Lembrando os seus olhos bonitos Lembrando os seus olhos bonitos Perdidos nos meios Que vontade louca que eu tenho Te dê pra ouvir Calar sua boca bonita Com um beijo meu Ah, princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Eu quero te ver Princesa Anuncia dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um bom te ver Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Dependendo a chuva e o mau tempo Pra poder um bom te ver Te ver Obrigado, gente! Graças a Deus! Na palma da montanha da montanha Na palma da montanha da montanha Tomava água no coco Tomava água no coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava um ralão de Perramava água na roupa E ficava moradinho Daquele jeito gostoso Atiçava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no seu beijo Ela segurava o corpo Realizava o canudinho Pra me deixar no suporco Dava um tapinha no corpo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo E também meu coração Eu ali naquela pele Parecendo o coco verde Que ela passava a mão Ei, mulher! Na palma da montanha da montanha da montanha da montanha E vocês comigo! Vamos aí! Era um sol do meio-dia Dava um calor a retar Quando ela foi chegando E já sentando do meu lar Nunca vi coisa mais linda Que mulher que havia Tomava água no coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava um ralão de Perramava água na roupa E ficava moradinho Daquele jeito gostoso Já te salvava o meu desejo Deu vontade de beber Água de coco no seu beijo Ela segurava o corpo Realizava o canudinho Pra me deixar no suporco Dava um tapinha no corpo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o corpo Que ela ouvi! E também meu coração Eu ali naquela pele Parecendo o coco verde Parecendo o coco verde Que ela abascava a mão Ela segurava o corpo Ela segurava o corpo Ela segurava o corpo Ela sempre parecendo o coco verde Que ela abascava a mão Ela sempre parecendo o coco verde Que ela abascava a mão E também meu coração Ela sempre parecendo o coco verde Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio Eu não sei se foi um sonho ou verdade Eu não sei se foi um sonho ou verdade Eu não sei se foi um sonho ou verdade Eu nunca senti Quase pelado, corpo molhado, suor e cerveja Copo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sob a luz do abajur na madrugada Se despiu pra mim De repente me apaguei, não lembro nada Acordei assim Apaixonado, meio zoado naquela incerteza Mundo girando de ponta cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pelado, corpo molhado, suor e cerveja Copo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro dela E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou pura ilusão que eu vivia? Não sei se foi um sonho ou verdade Que você foi dito Que você é um sonho ou verdade Que você é um sonho ou makers